Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Triste essa notícia. Perde a vida da pior maneira possível. Choca a todos e ninguém acredita. Delegado de São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, Francisco Sampaio, disse que o homem que recolheu o corpo da advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, e levou para o apartamento após ela cair do quarto andar de um prédio, é o marido dela, Luiz Felipe Manvailer. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 22, em Guarapuava, e é tratado pela polícia civil como feminicídio. O corpo de Tatiniane foi sepultado por volta das 10 horas desta segunda-feira, 23, no cemitério municipal de Guarapuava. O delegado disse ainda que após o ocorrido, tudo leva a crer que o marido tentou fugir para o Paraguai. Após sofrer um acidente na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava, ele foi preso e negou ter matado a esposa. Ao dormir no volante e perder o controle, o carro parou entre as duas pistas que ligam São Miguel a Foz. Ao invés de pedir socorro para a concessionária, o que seria mais prático, o motorista saiu ao pé em direção a Foz do Iguaçu. No meio do caminho, foi abordado pela polícia militar, PM, e encaminhado para a delegacia, explicou o delegado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.